O que é isso aqui no gogó? Essa é sonora, Irene. Não, não fala isso. Não, 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 não. Tá, Irene. Aqui é que precisa manter aquecido, é isso aqui pra botar no gogó? Não entendi. Dois reais from Gagol. Falou, Gagol! Salve pro Rio de Janeiro, tamo junto. Ela é do Aruan, acabou. Não é minha não, pelo amor de Deus, Irene. Tira isso de mim. Ela tá lá em cima assim. Gente, mas ela tem um amor com a torre pela Renata. Não tem, eu não acredito nisso. Deixa eu ver o subaco, Amanda. Minha nada. Ela não tem, ela não vai subar o Aruan, não. Isso, meu Deus, ela é... Você tá com essa cara fechada? Porque eu acho que ela não gosta. Boa. Você acha que ela gosta dele? Ela ama. Aproveitando. Ela quer interesseira, quer fama e quer... Interesseira, e você? Interesseira? Ela gosta enquanto nós tá aqui, ela tá lá. Não, eu vou tirar... Não, eu vou chegar lá agora. Falta de respeito dentro da casa dos meninos. Eu acho também que é uma puta falta de respeito. Eu também acho falta de respeito. Abusada-mente. Se for isso aí, né, Irene? Nós vai catar ela, hein? Falta de respeito dentro da casa dos meninos. Por isso aqui também, eu moro... Todo mundo mora aqui dela, eu moro em meu marido. Tem que ter respeito, gente. Só porque é casa de homem. Isso é verdade. Vai sentar no quarto sujeito. Arthur! Você tá fazendo respeito? Uma casa... Só porque é uma casa de homem, é uma zona, todo mundo pega todo mundo. Não, falta de respeito. Que isso? Cadê o Semancol? Cadê o Semancol? É, não. Seu salário aí tá certo. Não é putaria, não é putaria. Não é putaria. É putaria no complexo. Resona aqui, zambote. Tá achando o quê? Que tem regra, fia? Nós não vem dormir aqui. Eu não vem dormir aqui, fia. Mas lógico que não. Teu marido não mora aí. Tu vai dormir aí pra quê? O Tiago mora lá com você, ué, caramba. Pra que tu vai dormir aí? Ah, tá se achando? Sai pra lá. A verdade é que não pode subir as escadas. Eu não sei o que ela tá fazendo lá em cima. Ela quer chegar no texto já foi falado. Na janelinha dando tchau já. Isso já foi falado no começo. Fica calmo. Eu só quero saber quem que falou. Você escutou? Ó. Quem falou não mente. Não mente? Eu vou resolver isso aí agora. Chama a noite, que o empresário ajuda. Pode me chamar aqui. Sim. Mano, a Tamires é muito barraqueira. Meu Deus do céu, mano. O Tiago apanha. Eu tenho certeza que o Tiago apanha. O Tiago tem uma cara de pau mandado, não tem? Mano, o que essas duas meninas devem fazer com o Tiago? Meu Deus do céu. A Pérola, então? Nossa Senhora. Eu também. Eu também tô junto. E a... Porque é assim, galera. As meninas, elas estão falando uma coisa que é verdade. Aqui é uma caixa de gravação, mas é uma caixa de respeito. Respeito, é. E ela esperou uma oportunidade. Olha essas meninas aqui, gente. É, mano. A Tamires parece aquelas meninas da quebrada do Rio de Janeiro, tá ligado? E aí, parça? Qual foi? Vai levar bala. Fala, Arthur. Ela esperou uma oportunidade pra escapar, galera. E tá todo mundo aqui, ó. Ó. Tá todo mundo aqui na piscina. Tá duas... Quem tá lá? Quem tá lá? Quem são as duas? Menina ali. Não, e aquele grupinho ali, mano... Aquele grupinho lá, ó. Esse grupinho aqui, mano. Não sai daqui nunca, né? Parece que enfincaram o pé ali, botaram um negócio de navio, tá ligado? E fica ali, né? E é sempre os mesmos. É lomba, boto, é sempre os mesmos. Menina ali. E a Kavik tava chorando. E a Kavik tava chorando. Tadinha. Ela foi oportunista. Se duvidar, eles passam protetor solar, tá ligado? E fica lá umas 5 horas. Isso, hein? Fica assim não, tadinha. Kavik. Fica assim não. Ela foi oportunista, mas não é que a faela. Se ela tiver lá de verdade, mas ela tira ela de lá, ela amarra. Essa ideia da Dani não foi boa, tá ligado? É, mas a gente sabe. Seu sentimento é bom. Eu vou lá. Eu vou lá. Ali é o cantinho do Nargas, né? Eu vou agora lá, Nath. Você tá com cara de que tá aprontando, Irene? Meu Deus, que coisa maravilhosa! Sobrancelha no... Olha, perfeito. Tem até um negocinho aqui. Fala, 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 perfeito. Ô, ô, olha só, olha só. Tem até um coraçãozinho aqui, mano, no negócio aqui da Nath, ó. Tá vendo? Tem até um coraçãozinho aqui, que bonitinho, mano. O que tá fazendo? Não, velho, as vinhinhas tá tudo revoltando, porque aqui é uma casa de gravação de respeito. Ô, Nath, tem que fazer o buço, pô. Bom rapaz esse bigode aí, Nath. Nossa, a morte não perdeu a oportunidade de todo mundo aqui. E aí ela subiu lá pro quarto do Renato, velho. Subiu pro quarto do Renato? Subiu pro quarto do Renato. Eu vou trazer ela aqui pra todo mundo conversar com ela. Nossa, olha essa dupla dinâmica aqui, ó. Você vê que quando uns caras, olha, ganhou na vida, não tem mais nada pra fazer, é mandar essa posezinha. Mandar essa posezinha, perninha dobrada, a sola do sapato pra cima, porra, tá de sacanagem. Eu vou resolver isso agora. Ah, não pode fazer isso, ela tem que respeitar, velho. E galera, antes... Oi, oi, que susto! Eu encontrei... Oi, oi, que perfeição. Encontrei você aqui, vambora. Ela teve coragem de invadir o quarto do Renato. O Renato acabou de falar de subir pra tomar banho. Pra tomar banho? O que você tá fazendo no quarto do Renato? Zambote! Renato. Não, eu só fui falar um negócio pra ele. Você foi falar aqui pra ele, ele acabou de conversar. Ó, tô filmando que as meninas tudo quer falar com você, velho. Por que você perdeu lá? Não, não. Você foi atrás, não tem que ver na cara, né? Eu só fui conversar com ele. Zambote, eu vou falar uma coisa pro seu, eu não te conheço, eu falei um oi pra você duas vezes na vida. Hum, feio. Hum. Se você quer pegar a inimizade com o Renato... É amizade. Se você quer pegar a inimizade com as meninas, é você ficar fazendo esses papéis, porque tá tudo limpo. Ah, mas vamos falar a real, no fim, foda-se as meninas, né? O que interessa é quem vai ficar do lado do Renato. Porra, vamos falar a verdade da vida, porra. Não, não pode, porque se foda a amizade, Fih, mano. No final, só uma vai ganhar o Renato e só uma vai ganhar o Z4. Eu queria subir tomar banho. O que que você veio de trás? Eu não escutei. Como é que você tava do meu lado? Eu só vim falando mais pra ele. Imagina que ele tava aqui no quarto. O que é isso que tapa é esse? Eu queria falar com você lá embaixo. Mas não tem, eu nem fiz mais isso. Não, eu acho feio o que você tá fazendo. Você tá aproveitando certas situações. Ô, Zambote, Zambote, faz favor. Zambote, vamos lá. Não, você não vai sentar, Zambote. É verdade. Todo mundo já viu, eu não quero me contar. Não, peraí. Você tá aprendendo comigo. Todo mundo já viu. Zambote coisa feita. Senta, deixa eu falar. Só vai lá, porque... Nossa, parece aqueles negócios que a Heloísa falou agora. Não parece aquelas tias? Coisa feia que você tá fazendo. Para com isso. Você tá aprendendo comigo. Todo mundo já viu. Zambote coisa feita. Senta, deixa eu falar. Só vai lá, porque tá todo mundo unido, cara. Só você que tá aqui, velho. Eu só vim falar com o que a gente tá falando. Eu tô falando que você fica só atrás dele. Vamos. Vamos lá. Não, não precisa puxar assim, não. Deixa. Ó, respeito, cuidado. Tá bom, tá bom. Vem. Só vem. Vem. Não, as mulheres querem falar com você. Vem cima dele. Não, olha todo mundo... Como é que é? Não, as mulheres querem falar com você. Vem cima dele. Não. Todo mundo dá em cima dele. Não, todo mundo não. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente, velho. Nossa, não, vou te saber como é essas coisas feitas. Vixe, ela já tá mal, velho. Mano, você fez isso mesmo? Não. Tipo, ficar de short top beleza, né? Mas agora subir assim... Não, eu só... Ué, filho, ué. Fui conversar com ele. Ele ficou triste. Ah, mas ficou triste pelo quê? Ih, a carinha da Elô. Não. Mano, se a Elô faz... Mano, eu juro por Deus. Se a Elô faz essa carinha pra mim... Ah, mano, eu libero a conta do banco... A família, a casa... Eu fico na rua se ela faz essa cara pra mim. Eu fico na rua, eu fico na rua. Ah, não. Ele falou que ia tomar banhada. Ah, tipo assim, nós... Não foi isso. Falei, não vou falar mais. Bicho, tá todo mundo de cara fechada pra ela, velho. Não, é igual eu falei. Esse papelão, hein, Carl. É, igual eu falei, ele ia ficar de short e top dele. Pior, mano, igual que... Ô, mano, eu tô começando a ficar realmente muito mal. Porque, tipo assim... Quando falam de mim, só falam uma coisa só. Que eu sou imprestável. Que eu não dou conta do recado. Só pega pra falar que eu sou... Ah, mano. Meu Deus do céu, mano. Então só falam pra mim que eu sou ruim. Quer ver a próxima coisa que falarem de mim aí, provavelmente vai ser alguma coisa ruim. Ô, Zambote. Zambote, presta atenção. As meninas... As meninas só querem falar com você porque você tá deixando todo mundo. Não, você tá perto de mim, não. Não, fica calma. Ô, gente, eu tô gravando, gente. Vocês estão muito nerv... Deixa ela se explicar, véi. Ah, não, véi. Quem que tá estressada? Calma, calma. Todo mundo mesmo. Todo mundo tá aqui, TPM. Fala, Arthur. Fala. Deixa o like aí, nós vai ver. Nós vai ver. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Sabe o que que é? Que que é isso? Um taco aqui vai te explicar. Sabe o que que é? É igual o Tami falou. Dois reais from Lucas 13B. Fala, Lucas! Arua, você já viu a Nath vestida de arlequina? Não quero nem ir. De verdade, aqui, por mais que venham as meninas e tal, nós mães, as esposas entendem. Mas daí, ir pro quarto dele é um passo muito grande. De ou... Não é mal que o cocô é um... ...usado, é ou não é? É. É porque quando ele fica assim embaixo... É porque, é porque você não vai... Ah, você queria exclusividade com ele? Meu Deus, cala a boca. Só tá piorando. Só tá piorando, pelo amor de Deus. Cala a boca, Zambor, fica quieto. Conversar. Aham. Mas o que você não pode... É que eu não acredito com o que você fez. Fala, Júlia. Ah, claro, você ficou toda feliz, né? Não sei. Você era minha amiga. Vou te falar a verdade. Eu ouvi essa aqui, escutando, sabe que música? Nós dois pela do... Dentro do carro. Puta que pariu. A situação tá ficando feia. Eu acho que era diferente. Eu acho que era diferente. Que pena que vocês terminaram. Achei. Terminou o que? Nada? Você não sabe? Ah! Pera aí. Vocês são carros que gostam de carrinho, não sei o que. Não sei o que. Não sei o que era diferente. Eu sei que eu tô despachutada aí. Mas o que disse é pra ele, gente? Deixa eu falar. É, fala. Você ficou triste. Daí eu fui pra mim. Salve, Jeffy Pereira. Obrigado pelo donate, viu, meu amor? Tamo junto. O que foi que ela falou? Eu falei, explique. É, fala. Você ficou triste. Daí eu fui perguntar. Um real e noventa centavos. Sério? E ele falou o que pra você? Não interessa. Ele falou foi pra mim. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. É, todo mundo é muita gente. Dois reais pro neto. Fora, neto! Não te rebaixando a cada vídeo, cara. Ah, mano. Tá tudo... A Tamiris que é mulher do Tiago. Não fica em casa. Não fica entrando nos quartos. A Tamiris não mora aí. O Tiago não mora. É óbvio que a Tamiris não fica aí. Não, não pode. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Eu acho que a única pessoa que eu ia ter que falar com o Renato é a ideia dele, que é a mãe. E ela é a pessoa que mais se preocupa pelo Renato. Tá bom, gente. Desculpa, mas eu achei que seria uma boa intenção. Eu fui de cara. Boa intenção. Parabéns. Boa intenção. Tá, se ela tá falando... Não, não me cair de picuinha o negócio inteiro por causa de ciúme e um... Não, a Camiris vai jogar. Não, qual que é a Bia aqui? Não, a Bia que eu não... Para tudo! Eu tô entendendo o que que tá acontecendo assim. O que tá acontecendo é que a Carol foi e conversou com o Renato. As meninas que não conseguiram ir tão puta. Todo mundo queria ter ido. É isso que tá acontecendo, porra. Tô errado. Todo mundo queria ter ido lá. Todo mundo queria ter sido a escolhida. Qual que foi a Bia aqui? Porque todo mundo tava procurando ela pra conversar, pra interagir. Tá todo mundo interagindo. E a Zambote, a única que não tava aqui. Tá atrás de macho, né? Por Deus, né? Subiu pela escada de quatrinho. Não, tá todo perto. E como você sabe onde que é o quarto dele, hein? Eu já cansei de falar e vocês não tão acreditando. No final, o Renato vai continuar solteiro e ele vai pegar Geraldo. Renatinho! Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Conhece? Não. Tá. Só pelos vídeos. Só pelos vídeos. Repete comigo. Só pelos vídeos. Não conhece. Você conhece o quarto do Renato? Não, não, não. Ei, mamãe, não sei. Ah, eu não. Conhece? Ah, tá. Você não pode. Nina, tipo uma enzona do Rê. É, só pelos vídeos. Tá. Isso é assim. Aham, entendi. A Eloísa, se ela conhecer, aí eu vou bater no Renato, hein, mano. Você conhece o quarto do Renato aí, chat? Ué, todo mundo aqui conhece. Todo mundo conhece? Vi ele de costa e de frente. Você conhece? Não. Por que você riu? Por que você tá rindo, Eloísa? Eu rio que você falou de costa e de frente. Eloísa! Nossa namorada. Pelo amor de Deus. O Renato não, Eloísa. Por que você tá rindo, Eloísa? Tá estranho, hein? Eu rio porque ela falou, você conhece? E ela falou, de costa e frente, valeu. Sim, porque é meu filho. Bom, a Zambotti, eu acho que ela já aprendeu a lição. Ela se conhece. Eu espero que você não viu ele de frente e de costa. Não, ele tava de roupa ainda. Não! Oi! Opa! Oi! Você é uma cobra, menino. Eu achei que eu tinha uma amiga. Ó! Ninguém é amigo aqui. Calma, cabine. Nossa, ninguém é... Nossa! Bora, pera! Tadinha, já. Tadinha, já. Tadinha dela, gente. Tadinha dela. Olha o que você fez. O Zambotti. Eu não fiz nada, eu só fui conversar com ele. Tadinha dela. O Zambotti. Assim, mas pelo menos fala, ó. Vamos, galera, lá conversar. E eu espero o Renato descer, porque quando o homem vai tomar banho, a gente tem que respeitar. É. Eu não escutei ele falando que ia tomar banho. Ah, rôo! Ah, eu peço. Os homens marcham, né? De ponte subir na escada. Eu acho que é isso, cara. A Nath é foco. Subindo dois emaria. O que é isso? O Oruan vai ver esse vídeo. Ô, meu Deus do céu. Mas foda-se, o Oruan. Meu Deus do céu. O Oruan, ele anda... Eu não quero o Oruan. Aí, ó, porra. Vocês não querem me ver triste, né? Vocês querem me ver humilhado! Vocês querem eu ver minha humilhação! Não bato não que eu levei, né, mano? Não bato não, porra! Não, não! Eu falo, mano! Eu não vou, mano! Eu não vou ficar com ninguém aqui em Londrina! Ele que quer! Nossa, Arua! Arua Bundanoli! E a Jéssica também! Você não conhece a Jéssica? Ah, mano, não é possível, cara! Ah, meu Deus do céu, mano! Cara, não é possível, velho! Eu falei pra vocês, mano! Vão falar de mim, só vão falar coisa ruim! Cara, não é possível! E a Jéssica também! E a Jéssica? Você não conhece a Jéssica? É a do Jéssica? É, mano! Você tava curtindo as fotos do Renato? Ah, pelo menos ela gosta de verdade do Aruan! Não gosta! Isso que é o pior, Irene! Não gosta! Não gosta! Triste para o Aruan, né? Que isso, gente? É triste para o Aruan! Tá vendo, mano? É porra! É foda, cara! Eu tô falando! Eu tô falando, porra! E me dá triste do caralho! Brasil! Eu fudei, mano! Eu fudei! Eu tô falando, porra! Pelo amor de Deus, mano! É triste ter minha vida, mano! Que vida miserável, mano! Só pego migalha! Só pego o resto! E nem pego! Só sobra o resto! Dois reais para o Andréu? Nem o Aruan quer mais! Imagina o Renato! É uma vida triste para o Aruan, né? Que isso, gente? É tristeza no meu amigo? Mas tem várias solteirinhas! Tem! Tem várias! Várias, várias! Eu dou as flores para o Renato! Por isso... Uai, porra! Tem duas! Você não tava sabendo? Foi, foi, e agora tá sabendo? Tá achando que só tem você subindo lá no quarto? Parece que não é isso! Que isso, não é isso! Tá sabendo? É, muna, cara! Dois reais from OCM Fabrício! Cheguei cor zero pela Carol Zambotti! É, enquanto uns tem duas subindo lá no quarto, outros aqui tem a cama inteira sozinha! Dois reais para o Aruan quer mais! Aruan quer mais! O que é o jogo do Brasil? Tem muita coisa, né? Vixi! Nossa, que coisa! Opa, vem que ia botar ela, hein? Calma aí! Tadinha da comida, meu! Calma aí! Calma aí! Vamos ficar aqui e embora! Vixi, ela vai embora, velho! Minas, eu vou lá! Desiste! Desiste! Você gosta de torcer contra as pessoas? Não, eu não vou fazer mesmo, né? Dois reais from Tiago do Corinto. Fala, Tiago! O meu esquece, ela pega uma amiga dela e dá a volta. Não existe esquecer, fi! Pra mim não existe mais, porque eu... Mano, não vai, mano, que raio. Quem tá com você? A mãe! Você tem um homem de peixe, ó! Eu tô querendo dizer dos desafios! Ih, parece que alguém se incomodou! É, então! Vem que sobe lá pra você ver também, viu? É, eu tô querendo dizer dos desafios! É, você é mais! Tadinha da comida, meu! Calma, meu! Que dó! Vixi, ela vai embora, velho! Minas, eu vou lá! Desiste! Desiste! Não, pra gente não, cara! Você gosta de torcer contra as pessoas? Ah, eu, eu, manda pra gente ver, né? Quem que tá com você? A mãe! A mãe! A sua voz! Nem a... Ah! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Você tem um homem de peixe, ó! Eu tô querendo dizer dos desafios! Ah, ela falou desiste! E a outra pegou e imaginou que era do remato! 25, fez o link, 15 reais, não fica assim, não vai dar certo! A cara da vírus! Ih, parece que alguém se incomodou! É, então! E quem sobe lá pra você ver também? 5 reais, a cara do LCS? Não, não, ela falou assim, desiste! Desiste, eu falei, gritei, desiste! Mas é dos desafios! Não do Renato! Não, ela falou assim! Tá vergonha por quê? É, ah, tá! É, menos pra concorrer! Achei que você tava concorrendo o Renato, mas eu não corro atrás de ninguém! Não, eu não! Não, eu não! Ai, eu achei isso aí! Bigodinho, você tem uma cara de safada! A Karine, vai ver! A Kabazaki! Tá foda! Não, é! Você não disfarça, não! Você anda rindo! Eu vi que na hora que o Renato passou de shortinho, você deu uma olhada! Eu nem vi! Você respeita! Vamos lá ver a Kawai! Kawai! A Kawai! Amarra a Zambote aqui, por enquanto! Não, ela já aprendeu a lição! Você não aprendeu? Você, ó, ó! Já tá com a piscina! Já tem que puxar só o piscina! Não vem mordendo o dedinho, não, tá? Você tá mordendo o dedinho... Tá nervosa! Você vai querer subir no quarto dos outros, também! Você não conhece a brabeza da Tamiris, viu? Não vem aqui, não, hein? Já aprendeu! É verdade! A bicha é brava! Vem, vamos ver! Só que agora eu vou contar uma coisa aqui que muitas dessas meninas aí não sabem, tá? Lembrando que não foi a Karol que foi atrás do Renato, não, viu? A Karol ia nos aniversários do Renato, do nada ela aparecia aqui em Londrina... Tá entendendo? Tá entendendo? Do nada ela aparecia aqui, ia nos aniversários... É... Caravícola! É, foi estranho, velho! Não, foi estranho que eu falo assim, né, meu? A mina foi tipo exorcista aqui, de quatro e quatro... Pelo amor de Deus! Gente, eu zoio, cara! Eu não vi agora, não, Renato! Que eu brinque, eu brinque! Que foi a Karol! Ô, Kar! Kar! Não, de boa, levanta daí, velho! Ai, ei, ei! Não quero falar sobre isso, não! Ué! Eu fiz o Pix de três reais! Aruã, vamos ser sincero aqui, eu e você! Ei, senta aí! Não, não fique nervosa! Senta aí! Senta aí! Deixa eu falar uma coisa pra você! Ela falou que ia falar um recado pra ele, mas ela não chegou nem a entrar no quarto dele! E você acreditou? Ah, eu procuro acreditar nas pessoas! Aquela ali não me desce! Sabe por que que eu não acredito? Porque quando a gente foi lá pro Braves, eu me aproximei muito dela! Dela? Eu me aproximei muito dela! Ah, foi muito dela! Gostou ele! Não, eu gostei! Gostou ele! Gostou ele! Mas ela me decepcionou, amiga! A Márcia tá preocupada! Quem que é Sabrina? Eu coloquei na mina pra ela sobre a minha vida! Valver Soares! Você foi tonta, contou! Pois é, e aí nem se viu a conversa, ela já foi dar o bote dela! Foi dar o bote! Fala, Alves! Não dá o bote! Aquela ali não me engano, não! Ah, véi, sabe que... Deixa eu falar, eu acho que ela viu a oportunidade de conquistar ele, porque ela acha ser muito bobona! Ela tá lá falando pra todo mundo! Como é que é? Oi? Eu acho que ela viu a oportunidade de conquistar ele, porque ela acha ser muito bobona! Ela acha você muito bobona! Ela tá falando pra todo mundo! Ah, a Kavik é bobona! Ela tá aproveitando as pervizas! Ela viu que o rei tá também assim, cabivado! E aí a Kavik... Salve nada! A Kavik, que é a primeira que você tá falando! Ah, não, é verdade! Gente, mas sabe que eu não fui? Porque eu não sou a pessoa invasiva, cara! Eu tô... Fala, Arthur! Oi! A Dani falou que vai levar a Kelly para a Tia Ongênia! Tô aqui pra gravar! Ah, eu vou ficar deixando no quarto do menino! Você não pode fazer isso! É porque tá acontecendo desafio! Porra, gente! Mas também vamos falar a real! Não pode nem entrar no quarto dele! Mano, é... É de açúcar! Ah, vai tomar também no... Vocês tão brigando porque entrou no quarto dele! Ah, vai todo mundo pra casa do caralho! Ô, pelo amor de Deus, mano! Não pode mais entrar no quarto! Ah, se ferrar! Só pessoas autorizadas! Galera, agora na final... E aí foi no tempo de intervalo, que ele foi tomar banho, ela foi atrás... Ô, ninguém... Ninguém entra aqui no meu quarto, hein? Só pessoas autorizadas, hein? Eu já... É da porta pra fora, hein? É isso! Eu também, né? Eu poderia chegar nele ali na hora do almoço... Rê, a gente pode conversar? Aí não, aí a menina já vai pro quarto dele! Ciumeira do caramba, hein? Porque ele não desce! O Renato é assim! Ele faz as provas, ele já vai tomar banho pra trocar de roupa! E aí tá muito calor em Londrina, então... E nós fica parecendo uma xuxa capenga-manca anêmica, né? Tirei até a música! Mas o que que a Zambote, né? O nome dessa moça? O que que ela explicou ali? A menina do bote, ela se dá... A menina do bote! O que que ela tava explicando? Ela falou assim... Zambote foi lá em... Ô, dona Irene, o que que acontece? Tá todo mundo lá embaixo, eles não dão chance pra mim conversar, se aproximar do Renato! Ai, tem que se aproximar no quarto, bem o tipinho dela! Ai, tá... Ai, meu... Esse é o tipo de nora que você quer pra ser? Eu achei que era porque ela tava de shorts e top, eu até falei... Ô, nada a ver, a menina tá com calor, velho, nada a ver! Agora, ir no quarto é o B.O., né? Ah, mas ir no quarto realmente é o B.O., né? É o B.O., né, molecada? Pô, não tem como, né? Conversa com ela, amiga! Não, agora não quer conversar, não! Heloísa linda, maravilhosa! Mas não tem essa inimizade, não! Se eu fosse você, eu fazia amizade com ela, chamava ela pra ir na tua casa, chamasse ela... Eu quero ainda uma disputa sincera! Mano, por favor, façam isso! Nós vai fazer aqui... Nós vai fazer aqui uma enquete! Disputa no boxe! Quem ganha? Karol Zambotti? Karol Kavik? Ah, filhão, mas eu queria ver esse vídeo! Ah, rapaz do céu! Eu pagava, mano! Eu pagava! Pelo amor de Deus, mano! Eu quero isso! Posso tomar um milkshake... Preciso de spa ontem aqui pra gente reagir! Tomar um jantar com o Renato... Agora eu vou colocar tudo em ordem, porque se eu chegar nela agora, acaba com ela! Mas por que você não fala juntos os dois? Os dois? Não, acho que ele não tem nada a ver! Agora se ele deu... Meu, eu só fui fazer uma trollagem agora se ele dá lado pra ela... Realmente? Ele não deu lado porque ele nem abriu a porta! Ela tentou abrir! Mulher subindo no quarto do Renato, descendo... Eu já estou querendo colocar uma câmera lá! Colocam a câmera, Dani, porque... Gente, mas não é possível! O que você acha disso, paraquedista? É pra casa, o paraquedista foi falar... Ah, mano, tem que entrar todo mundo mesmo! Se você duvidar, você tinha que entrar às 20, logo, de uma vez! Tá bem triste! Todo mundo se reuniu lá embaixo, Dani... A Zambotti foi escondida lá! A Zambotti trabalhou... Só que ela não entrou! Ela é o quê? Ela é a Aruan, Renato, meu... Não conhece os dois! Não, você é o que respira, minha filha! Eu acho, Dani, que ela tinha que voltar a namorar o Aruan, porque o Aruan... Aham, tá bom, tá bom! Gosta dela! Não, não, não... Ih, lá vem... Pronto! Não, o Aruan se faz difícil, mas ele gosta, Carol! Esse é o problema! Ele gosta, Carol! Ele tentou, mano! Ele? Ele tentou, aham! Ah, ele terminou! Não, ele... É! Mais falada! O que ela falou? Mano! Ele? Ele tentou, aham! Ah, ele terminou! Não, ele... É! Meu, ele levou ela pra jantar, ô, Irene? Não, mas eu perguntei, Carol, você gosta do Aruan? Ela falou, eu vejo ele como meu irmão. Não consigo, não me desce, ele falou. Eu dorme na casa dele, irmão, sim. Ela falou assim, ele é como meu irmão, não me desce pra ficar junto. Ah, mas amiga, fica suave, véi. Meu, sabe que eu não entendi? É, mas amiga, fica suave, o Aruan que se foda. Cobre coitado do Aruan. Se a tua... Se a tua vida tá difícil, o Aruan tá pior. Salve pra Roran, hein, velho? Entendo, parece que o destino não quer que aconteça. Lá na primeira parte do desafio, a gente tava se reencontrando, chegaram acabando com tudo. É, beleza. Fala, Luiz. Fala, Luiz. Fala, Luiz. Sobrou pratos, sem nem estar envolvido, cacá, cacá, cacá. Um tempão depois a gente vai voltar pro desafio, vai conversar. Chega aqui, não dá de novo? Não dá nunca! Não dá nunca! Salve. Salve, Aruan manda salve para a galera de capital do Paraná. Não, mas não fica assim. Eu acho que ela tem que deixar... Que essa, né? Ardene, gente, ela não é boa. Pra mim, isso aí já deu mesmo. Só pra vocês. É, nossa, né? Ah, não, mas acho que não pode ficar assim também, cabeça baixa, não. Ah, fica de homem, né? É mal o Renato. Não, ainda mais o Renato, pô. Pelo amor de Deus, eu falo isso. Como assim o Renato, meu? Não, Daniela tá chateada por conta que a Zambote ficou tirando o tempo todo com a cara dela. Você não entendeu? Ela acha que a Zambote tá bravando, tá provocando ela. A bigodinho também! E a Zafira também. Tem várias aqui. Como assim a bigodinho? O quê? Ah, filhona. A Zafira é a ac extension. A Zafira também. A Zafira é a student. têm todas as meninas. Oh, 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 oh. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Olha o assunto, olha o assunto que elas estão conversando. Olha o assunto. A Zafira é a acmernosa. Ah, Zafira é a ac 1941. Têm todas as meninas. Todas as meninas, olha aqui do nada quem brotou aqui na co... Acordou, 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 Feroz... Um real from Miguel Henrique Renato, Renato, eu quero, Renato, eu quero Você também, Feroz? Você também, Feroz? Eu tô na fila, né? Aí assumiu, mãe, eu tô falando Eu achei que as meninas lá no fundo estavam inventando sobre você Tá mandando um prato de pedreiro, hein, Feroz? Mãe, eu tô tentando provar Essa Feroz acorda feliz, velho Feroz toda hora, tá? De abracinho no Renato, beijinho Eu vou puxar nas câmeras Eu tô mentindo? Ninguém tá falando nada O quê? Na escondida, mãe? Você tem que ver Na escondida Ele é asafi... Ô, Feroz, mas você é tão menininha delicadinha Por que você tá se comportando dessa maneira, tipo um ogrão Comendo uma marmitona? O que que tá acontecendo? Atende o celular? Alô? Olha lá! Que licença, que licença é isso? Toda essa lista aí quer pegar o Renato Vocês só não falam Tá voando aí Ó, você para de falar de nós, hein, mano? Olha lá, não, 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 olha lá, olha lá, olha lá E todas estão reunidas agora Parece até melhores amigas, né? Ah, vai, canal Vai pegar nada Exatamente, não vai pegar Eu já falei, o Renato não vai namorar ninguém E no final ele vai pegar todo mundo A gente quer sair com você e você mal sabe Eu não caio mais nessa, não Eu não caio mais nessa, não Eu não tenho Ferrari, eu não tenho Ferrari Eu não caio A bigodinha tá querendo Não, não quero, não quero Tô fora, tô fora Não existe menina em Londrina pra mim Não existe Ah, vai, vai Só existe sobra Em Londrina só existe sobra Eu não quero Eu não quero Ela não é de Londrina? Mesmo assim, mesmo assim Não adianta Eu tenho certeza que ela já ficou com alguém aqui em Londrina Eu tô fora Ah, vai, não ficou não Ficou assim E você, hein, Carol? Eu? É Boa noite Ah Eu sou eu De novo Elas não ganham Elas não aguentam, tá vendo? Mano, na hora que a gente começa a apertar um pouquinho Elas liberam, tá vendo? Elas falam Não A gente tá vendo Mano, eu acho muito engraçado elas lá Agora, né? Ai Eu sei, a Rua só fala merda Ai, essa Rua não sei o que Ai, essa Rua é isso, isso, isso Mas tão lá vendo E aí, quando a gente aperta um pouquinho Elas, elas... Vem ver Gente, é o que tinha pra hoje Nossa, parece que tá tão cheiroso Tá uma delícia Vamos comer, meninas É, mãe, eu vou fazer um plano Eu vou embora porque eu vou atrás da... Da Kavik Por que... Vai lá da Kauai Não, eu vou lá Vai, vai Eu tô sofrendo Vai, vai, essa aqui Ela tá nas nuvens Essa aqui ela tá... Essas meninas não se resolvem, cara Você escolhe a Nora Tem que... Eu não... Eu sou daquela O filho tem que... Sabe o que é o pior? É capaz da Karen conquistar o Renato Tô falando sério Tô falando sério Fala, meninas A mãe sai com a bigodinha o cara Ela é linda, pô Não, tudo golpe Tudo golpe Tudo golpe Tudo golpe A única que presta lá na casa Chama-se Daniela Nóbrega O que não pode... E eu não estou puxando o saco, hein Não, não vai dormir na minha cama Eu tenho que respeitar Eu só tenho que respeitar, na verdade A escolha do Renato O que não pode é escapar da Kif E ir lá escondido Aí já é feio Mas eu vou atrás dela Vai lá, vai lá atrás dela Vai lá atrás dela Eu vou atrás dela Que ela não conhece Eu acho muito engraçado os vídeos da Irene, né 60% do vídeo é ela filmando o chão Mas vambora A mensagens Transcrição e Legendas Pedro Negri